Música Cansado de passar trabalho? A Manebox tem a solução certa para a automatização de portões. Visite nossa loja na Avenida Cisbrasil nº 820 e conheça o modelo que você precisa. Música A Comunidade Católica Santo Antônio convida para a Grande Festa do Pastel. O evento ocorrerá nos dias 25 e 26 de fevereiro no Salão Santo Antônio, localizado na rua Eucalipto, no bairro Pinveste. Serão vendidos diversos pastéis no valor de R$ 2,50. Você poderá desfrutar dos pastéis ali mesmo no local, ou se preferir, poderá levar para casa e comer junto com sua família e amigos. A venda dos pastéis estará disponível a partir das 10 horas da manhã deste sábado, sendo encerrada às 11 da noite. E no domingo, os horários serão os mesmos, das 10 horas da manhã às 11 da noite. Música